Higdrasil, então tá, vamos lá, vamos continuar aqui, se eu não me engano essa Higdrasil aí, na mitologia nórdica, ela é a árvore que dá origem aos mundos lá, se eu não me engano, a árvore que liga os mundos, um negócio assim. Sai, bicho chato, vai um dar trabalho o outro, tá, sai, sai, é, não é por nada não, mas eu acho que eu vou passar aqui correndo, valeu, falou, valeu, falou, valeu, falou. Valeu, falou, não preciso de conversar com vocês. Ei, acho que acabou, morreram, né? Hum, aqui tem um kit médico, ótimo. Martelo do Toll é ótimo pra usar. Mãe? Mãe, é eu, é Lara. Não. Não, não, não. Minha mãe está morta. Minha mãe está morta. Minha mãe morreu há muito tempo. Ah, é uma pena. Eu achei que a mãe da Lara pudesse estar viva. Eu estava torcendo para a mãe da Lara estar viva, né? Muitas vezes mais tempo que a mãe da sua civilização toda, e eu nunca vi uma ironia tão bonita. Quando eu ouvi o que aconteceu com a esposa do Richard Croft, eu sabia que eu poderia lê-lo em uma busca desesperada, para encontrar o que eu mais desejava. Então ele me matou em Tailandia, e por isso eu matou ele myself. Mas quando você apareceu com Thor's gauntlet, eu sabia que eu poderia lê-lo em seu pai's footsteps. Confident que eles nos levariam a esse mesmo lugar. Você parece que se esqueceu o que eu estaria pegando. Minha mãe! Minha mãe é um senator hoje por você. Minha mãe nem percebeu que minha verdade assure樹 ​​am poder destruir a você dessa escritura. Como faz isso... Agora, se você me derrubar, eu tenho uma serpente para riar. Estáя! Sim! Eu acho que a Amanda tinha morrido. Amanda? Oh, confia em mim. Eu queria deixar ela terminar com você. Mas o Midgard-sempen vai se descer o mundo. E só o Tôr pode parar. Então, eu vou deixar ela. Eu achei que a Amanda tinha morrido, mas foi realmente uma pena que a mãe da Lara não está viva. Realmente eu estava torcendo para as coisas darem certo aqui para o lado da Lara. Vaza daqui. Tá, vamos vazar daqui e vamos correr. Espero que aquele clone esteja morto, né? Porque a Lara se cair nesse rio desse fogo azul aí, acaba morrendo. O clone também devia morrer. É que não vai dar. Eu ia tentar fugir desse bicho aqui, mas... É, martelo ajuda. Martelo é ótimo de usar. Pra onde? Pra cá? Tá, vamos aqui. Tá, vamos aqui. Nós estamos agora no ponto mais forte, onde o antigo supercontinante Pangea foi primeiro quebrou. Quando o Miserum deslizou a sua fúria debaixo, as mesas do planeta irão. O Midgard Serpent irá se levantar com os seus povos povos. O mundo todo vai ser consumido por fogo e azúcar. Ragnarok! O século VII está por nós! Tá, sem tempo! Ótimo! Eu espero que realmente não tenha tempo, né? Ou seja, só o nome do capítulo, porque eu não dou certo de fazer as coisas sobre pressão, mas tudo bem. Vamos lá, vamos parar os planos aqui da Nathla. E pra onde? Vamos tentar subir em uma dessas plataformas aqui, ver se dá certo. Dá certo de cair e morrer, né? Hum, como que eu vou fazer? Aqui? Ah, foi. Hum... Tá, eu acho que é pra cá. Tá, aqui é o quê? Tá, aqui ainda não dá pra fazer nada. Hum... Talvez... Seja pra fazer isso aqui, ó. Tá, o jogo salvou, pelo menos. Eu acho que é isso aqui. E aí eu acho que eu tenho que vir para cá aí a gente vem para cá e aí a gente começa a fazer as coisas aqui correndo e sai é para dentro aqui ó E aí tá entendi já eu já entendi o que que tem que fazer e não achei que não foi só para desativar aquilo lá mesmo tá beleza a gente vem para cá e a nátila vai começar a ficar atacando a gente aqui vai ficar dando trabalho o saco e ele eu nem consigo chegar e aqui eu consigo e tá Tá aí, aí. Ali a gente vai ter que subir. Tá, aqui foi. Aqui. Tem um tesouro. Não, é um kit médico. Tá, vamos lá. Vamos lá, Lara. Tá, e agora aqui. Não. Tá, e aí. O jogo salvou. Ótimo. Hum, eu acho que pra cá. Tá, e aí? Ô, saco. Para de ficar me atacando. Se a Lara subisse ali, ia ajudar. Tá, aqui acontece o que se eu fazer isso? Tá, aqui eu tenho que destruir. Entendi. Pelo menos o jogo tá salvando, tá dando checkpoint em cada ponto que eu tô fazendo alguma ação importante. Ô, bicho chato. Para de me atacar. O negócio é que não dá nem pra... A gente... Atirar na... Na atila ali. Hum... Aqui... Aqui dá sim. Aqui a gente... Tá, eu tenho que descobrir como que sobe nesse do ali primeiro. É, ainda não sei. Não. Tá. Ainda aqui... Aqui ainda eu não tenho certeza o que é que eu tenho que fazer. Podia chegar mais perto ali, né? Hum... Ali dá pra seguir? Não. Ali foi de onde eu vim, né? Tá... Aqui eu acho que eu destruí. Tá, tá quase... Sincronizando aqui pra eu fazer isso. Hum... E agora? Tá, então tá bem de boa. Tá bem tranquilo. Não tô tendo nenhum tipo de problema. Ah, tá. Entendi. Eu acho que eu entendi, né? Eu vou ter que saltar dessa plataforma... Aqui. Hum... Tá. Vamos tentar... Nesse próximo aqui. Né? Isso mesmo. O jogo salvou. Então significa que a gente tá indo pro lado certo. Tá, e agora? Talvez eu li, ó. Tá, eu acho que tá no lugar certo, né? Saco! Vamos lá, vamos lá, Lara. Pelo menos o jogo tá dando vários saves aqui. Um atrás do outro. Isso ajuda bastante. Ahn... Tá, e agora? O que que aconteceu? Tá, entendi. Então a gente vai arrumar um jeito de subir aqui também. Será que dá? Não, aqui... Aqui ela nem faz nada pra tentar subir. Saco! Saco! Ah, valeu, falou, ó. Vai encher o saco de outro. E agora? E agora? E agora? Ahn... Aqui? eu acho que é não, deu ruim eu preciso subir ali, só que eu não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso tem aquelas pedras ali, só que... é, ainda não tem jeito de subir aqui, eu nem tinha reparado nisso aqui a gente sobe assim peraí deixa eu fazer assim assim não, que assim a gente se mata, né? tá aqui ah saco então não 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 E aí Podia dar para acertar ela, né? Não dá para acertar a Nátila Tá, eu acho que essas pedras ali vão me proteger Pelo menos por enquanto Até uma dessas Da que vim Tá, ainda não Aí, foi Tá, vai ser aqui, ó Aí Demorou um pouquinho para achar o caminho, mas foi Falta só mais um Tá, vai ser aqui A gente vai precisar e salvar a Amanda. A gente vai precisar e salvar a Amanda. Tá. Não tá parecendo que eu preciso ir salvar a Amanda. Deixa eu olhar aqui na assistência só pra ver. Para destruir a última botra, eu tenho que chegar em uma maneira diferente. Eu preciso subir na coluna central e subir a última botra para destruir o poder final. Realmente eu não vou precisar de salvar a Amanda. Menos mal. E agora? Esperar essas pedras virem aqui. Tem que subir nessa coluna aqui, ó. Segundo a dica, né? Então vamos esperar... Aqui. O saco. Podia ser um pouquinho mais rápido, mas tudo bem. Vai ser aqui, ó. Eu tô gostando bastante da trilha sonora de fundo. Hum... Vai ser aqui. Aí. Isso aí deu certo. Cadê? Tá logo. A gente vai soltar aqui, ó. Tá, não vai dar trabalho. A Amanda pode esperar lá que ela não vai morrer. Eu acho, né? Isso. Foi até razoavelmente fácil. Foi mais questão de achar o caminho. O caminho correto. A gente vai soltar aqui, ó. 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 Não se acreditam. O que é isso? Não se acreditam. O que é isso? O que é isso? Não se acreditam o corredor e nos derrubar daqui. Não se acreditam. Não se acreditam. A CIDADE. Out of juice. Just like Bolivia. A boa notícia é que nós salvamos o mundo. A boa notícia é que agora nós vamos morrer aqui. Just like your mother. Espera. A mãe deve ter tentado usar isso para escapar, mas não sabe como. Se tirar esses artefatos sempre traz a você aqui, o que acontecerá se eu já estou aqui? Talvez você irá para o inferno. Eu não posso atingir a arma, mas você pode. O que é você? Eu posso atingir a você se você mantém a mão. Você confia em mim? Nós estamos fora de tempo, Amanda. Agora! Eu não posso atingir a você. Então, é de volta para isso, é? O que? Você acha que nós somos iguales? O que a maté a mim faz nos iguales? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?